Bom dia, meus amores. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como o tempo tá, gente. O tempo tá bem nublado, já choveu hoje. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Olha, pessoal, olha como que já choveu bastante, olha. Olha aqui, ó, pelas ravens. Viu que ele tá lá? Olha, olha o céu. Então, meus amores, estamos caminhando aqui, indo pro mercado agora. Agora, pessoal, essas são as galerias aqui, ó, de roupa, né? É nova, pessoal, eles estão montando ainda. Tem pouca... Aqui, pessoal, a gente tá caminhando pra ir ao mercado. Então, meus amores, já acabamos de chegar do mercado, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Minhas comprinhas, pessoal, do mês, pessoal. Vou mostrar mais uma vez aí pra vocês. Como vocês gostaram muito do vídeo de comprinha, então, vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês aí. Eu comprei essas duas manteigas aqui, ó. Tá crei bom, pessoal. Muito boa. Essa daqui, pessoal, é de um quilo. Essa aqui é de um quilo, tá vendo? É de um quilo, ó. É bem grandona. Aí, comprei duas, pessoal, olha. Duas. Foi R$7,99. Cada uma, né, pessoal? Aí, comprei essa massa de bolo aqui, ó. Dessa marca aqui, a malha, né? Bolo de laranja. Muito boa. Aí, comprei aqui, ó. É... Dois macarrão. Aí, comprei fubá, tá? Fubá. Tava bem baratinho. E depois, pessoal, vou botar os valores de cada coisa. Ó, farinha de trigo também. Tava na promoção. Aí, compramos esse aqui, ó. É... Sucrilho pra minha filha, ó. De chocolate, que ela gosta. Aí, mas aqui, pessoal, eu comprei... É... É... Nescau, né? Dessa marca aqui. Nescau. 400 gramas. Aí, comprei o fermento. Que aqui em casa não pode faltar. Aí, aqui, pessoal, comprei, ó. Essas caixas de leite. Duas caixas de leite aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Duas caixas de leite. R$2,59, pessoal. Cada caixa, né? Aí, pessoal, comprei aqui, ó, pessoal. Bem baratinho também, olha. Essa massa de tomate. Eu falo massa de tomate, pessoal. É molho de tomate. É... Tava R$0,89 cada uma. Aí, aproveitei, ó, pessoal. Comprei quatro. Tá vendo? Quatro. Aí, comprei também esse... Essa pipoca aqui, ó. R$1,49. Aí, comprei café também, olha. Aí, aproveitei, pessoal. Olha. Dois, né? Aí, comprei aqui quatro. Quatro. Quatro... Quatro... Aqui, café, pessoal. Aí, aqui, pessoal. Comprei o... O feijão também, olha. Compramos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, comprei farinha de trigo. Peraí, deixa eu me aproximar aqui. Aí, comprei mais fubá aqui, como vocês estão vendo. Comprei farinha de mesa. Comprei dois... É... Dois... Dois arroz. Dois sacos de arroz, né, pessoal? De cinco quilos. Aí, vou mostrar pra cá. Comprei aqui, essa lata de óleo aqui, ó. Que é muito boa também. Aqui, ó. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Aí, pessoal. Comprei também o vinagre. Que aqui em casa a gente gosta muito de vinagre. Aí, comprei uma barra só, pessoal. De sabão. Aí, comprei aqui, ó. Água acigenada. Aí, comprei essa aqui, pessoal. Aí, comprei duas, pessoal. Uma de vinte e outra de trinta. Aí, pessoal. Comprei aqui, ó. Esse detergente aqui. Mas acabou entornando, pessoal. Olha. Tá vendo? Aí, pessoal. Aqui, ó. Comprei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pastas de dente também. Bem baratinho, pessoal. Aí, eu boto depois aí pra vocês. Aí, comprei esse aqui, ó. Sabonete. Que é muito bom. Dessa marca aqui, ó. Comprei. Bem baratinho mesmo, pessoal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Foram seis sabonetes. Aí, comprei também o surf. Que é a que a gente usa. Que é bem cheiroso também. Né? Aí, pessoal. Comprei o açúcar também. Olha. Uma, duas, três. Três, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito sacos de açúcar, pessoal. Aí, mais pra cá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei. Dois pacotes de papel gênero. Deixa eu mostrar pra vocês. E essa marca aqui também. A gente gosta muito também. Aí, pessoal. Deixa eu ver. Então, pessoal. As minhas comprinhas de hoje foram essas, pessoal. Espero que vocês gostem, né? E quando eu falar o preço, vocês não vão acreditar, pessoal. Tudo isso aqui, ó, pessoal. Que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui, pessoal. Com menor preço. E um preço muito bom mesmo, pessoal. Olha. E os produtos. Os produtos com menores preços, pessoal. Eu gostei muito. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus dá. Pra nós comprar, né, pessoal. E se vocês gostaram desse vídeo, dê bastante like aí. Curte aí. Comente nos comentários aí. Se na cidade de vocês esse valor ou menos, pessoal. Eu vou gostar muito de saber aí também da cidade de vocês aí, pessoal. Olha. Tudo isso, pessoal. Uma benção de Deus. Graças a Deus, né, pessoal. Temos que agradecer a todos os dias que Deus dá nos força. Pra gente trabalhar e conquistar e trazer pra nossas casas, nossos alimentos de cada dia, né, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Vou falar o preço. Vocês não vão acreditar, pessoal. Olha o valor, pessoal. R$ 266,99, pessoal. Olha. Olha isso, pessoal. Uma benção, pessoal. Olha. Total. Total. Tá vendo, pessoal? R$ 266,99. E veio bastante coisa. Graças a Deus, pessoal. R$ 266,99, pessoal. Se vocês gostaram, pessoal. E bastante like aí, pessoal. Olha, tudo isso, pessoal. R$ 266,99, pessoal.